Canta Menino... Menino Malino? Deixa eu ver se eu levo. A gente falou muito, Bruno, de referências daqui, de coisas que aconteceram aqui, mas eu acho que tem uma banda que também a gente deve falar, porque quando se fala em fonrol, eu acho que até hoje não se deixam de falar, que é referência nacional, que tomou uma mídia muito grande, que é o Fala Mansa, né, cara? Sim, Fala Mansa é outro que eu gosto muito de dizer, não podemos cuspir no prato que a gente comeu, até mesmo porque o Fala Mansa foi muito importante para esse boom do forró, né, por volta lá de 98, ano 2000, esse boom do forró tem muito a ver com o Fala Mansa, muito a ver com o Rastapé, e também tem a ver com o Chama Chuba também, né, então foram... Rastapé é da sapatilha 37, não era? Rastapé yeah Rastapé é aquela assim, ó A lua quando liga forms in Colô Rastapé Do O gingado desse sorte, sinto teu calor A noite acordado sonho com você Contirei Ngo de gado, me sinto perturbado, sem ter o que fazer É, isso mesmo, cara. Mas Sapatilha 37 era desses caras também, não era, não? Sapatilha 37, eu não lembro como é que é o nome do cara, não. Só se eles regravaram. Não tô lembrando agora. Eu também não tô me recordando. Talvez o Falamansa tenha gravado Sapatilha 37. Falamansa tinha a Visa, que na época eu era bem saindo da adolescência mesmo. Eu escutei o CD dessa música, que na época era CD, né? Eu acho que o rádio lá de casa, se você te desligasse da parede, eu cantava a Visa, velho. De tanto que eu escutava. Era muita coisa boa que eu tinha. Como é que é? Quero ver quem segura essa onda até a hora que eu voltar vou sair pra preencher o vazio no peito meio sem jeito de falar Quero ver Se eu cair agora quem é que vai me levantar Já pedi ao sol Já pedi ao mar Já pedi ao mar Já pedi ao mar Já pedi ao mar Era alguma coisa assim, né? Muito, muito bom. Ah, estaca zero. Já estamos recordando que Partido 37 estaca zero Não lembro muito estaca zero Avisas Lembra avisas E Luiz Gonzaga sai alguma coisa, velho? Luiz Gonzaga não tem como não sair, né? Se o cara não tocar nenhum de Luiz Gonzaga aí não dá, né? Deixa eu ver uma aqui Ah, eu gosto assim que é a palavra Não tem como não sair Não tem como não sair Não tem como não Mas assim O céu não sofre Não tem como não Saiu não tá de novo Mas assim O céu não sofre Não tem como não Saiu do sonho São funda, lousa E canta de luz Aí, agora Já apareceu o sapatilho 37 é do Aguenta aí Aguenta aí Estaca zero Eu acredito que deve ser tudo meio que regravação Mas eu não lembro exatamente quem lançou Mas muito obrigado quem tá compartilhando aí de quem é Sinal que vocês estão assistindo Estão interagindo com a gente aí Gente Hoje A minha live começou bem mais cedo com o Valdinho Forrozeiro diretamente de Natal Um cara fenomenal 25 anos de estrada, Bruno 25 anos de estrada Muita estrada E eu tive o prazer de ir pra Natal e tocar num resort depois acabei conhecendo ele na casa chamada Rastapé Uma casa impressionante gigantesca gigantesca Um cara que eu tive o prazer de conhecer no Zabumbá E nas noites também Uma das pessoas que hoje eu sigo acompanho e admiro Saiba disso Saiba disso que como eu te disse hoje eu tenho uma tendência a seguir algumas pessoas que eu gosto então eu carrego o Léo Léo Magalhães de uma forma muito massa saca eu vejo que o Viote o próprio Coronel igual eu disse eu tive o prazer de de tocar com ele né já tive o prazer de tocar com vocês queria muito poder trazer o Miguel também mas se não fosse tão enrolado igual ele é né porque o Miguel além de ser um sanfoneiro ele é meu amigo cara sabe que eu fico feliz que há 16 anos atrás tinha um bando de pirralho que matava aula pra ir dançar e hoje a gente pega o Miguel que eu gosto de ver o Miguel tocando sanfone o Júnior Zabumbeiro Juninho Robson é o Juninho cara o Juninho era a gente fazia uma parceria ali das namoradas das danças e tal era tudo junto e só aqui ó a Milandes e ver hoje a galera desembolando na música então assim é muito bom eu queria te agradecer velho pela oportunidade de trocar uma ideia com você de poder mostrar pra galera um pouquinho de quem é você né do seu trabalho como é que segue você no Instagram como é que é seu Instagram como é que está o Instagram do seu tri já tem isso aí planejado não tem como é que está funcionando isso primeiro deixa eu dizer também que eu fico muito grato pela participação e dizer que eu te admiro também ser um compositor assim de primeira linha suas composições são feras e eu sei que você tem muito aí você deve ter uns 50 ou mais enfim olha que eu contei com a última que eu fiz essa noite são 360 Deus do céu eu tenho 15 aqui falta muito pra mim mas enfim prazerão cara e com relação ao contato eu tenho galvão.trio no Instagram tem uma página no Facebook também que é galvão.trio e tem o meu pessoal que é o galvão sanfoneiro eu uso muito o galvão sanfoneiro porque eu também toco no quarteto bastiana então no galvão sanfoneiro às vezes eu posso tocar alguma coisa e lá também eu troco ideia com os amigos do forró e eu uso muito também pra colocar tanto coisa do galvão tri quanto do quarteto bastiana o do galvão tri a gente tá ele é mais recente o galvão tri é um trio muito recente é uma formação que era um sonho meu eu sempre toquei muito pras bandas eu toquei pro Flo Reg depois mudou de nome virou trio Flo só com o Flávio Virassol eu toquei muito tempo comecei violão e tal aí eu toquei pro Zabumbá tô tocando agora toquei com a Laura Lívia enfim talvez não esteja lembrando algum aqui agora e aí eu tinha esse sonho de um dia eu quero tocar e cantar e isso é uma coisa bem recente só que eu comecei com pouco começou a pandemia então eu não consegui divulgar muito ainda do trabalho do Galvão Tri entendeu eu fiz pouquíssimos shows antes da pandemia mas não tem problema não porque eu to aproveitando isso pra treinar pra deixar o repertório mais redondo to colocando músicas autorais e em breve aí eu vou se Deus quiser trazer novidades aí junto com o Vinícius e o Tiago que são uns caras assim fantásticos uns caras bacanas demais eu sou apaixonado com eles com todos os dois tanto com o Vinícius tanto com o Tiago eu tenho uma história de o Vinícius eu nasci em Belo Horizonte mas morei em Santa Luzia minha vida inteira e o Vinícius hoje mora na rua da minha mãe eu conheci ele desde muito tempo eu conheço a história de vida do Vinícius que eu não sei se você conhece mas é uma história de vida muito massa então eu valorizo ele pra caralho porque é um cara que merece ter muito valor na vida hoje um grande pai um grande amigo né e o Tiago é a mesma coisa também conheço ele de algum tempo já também sempre me recebeu muito bem em todos os lugares que a gente esteve junto aí e fico feliz fico feliz de ver vocês lá inclusive se precisar de alguma composição tá estou aqui estou aqui à disposição pra poder escrever junto com vocês aí tem música de saideira tem que ter um pedacinho eu estou fazendo só um pedacinho que é pra não já está tarde também eu estou tomando seu tempo daqui a pouco fica doido daqui a pouco eles vão bater na porta de casa deixa eu ver a gente não fez nenhum forrazinho a gente estava mais no shot fazer um pedacinho num forrazinho aqui essa aqui eu acho que é da cisão eu acho que é E tudo pode explicar se a mulher que leva, puxa, ela vai lá, 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 lá. Ela sabe, ela sabe, ela sabe, ela sabe, quebra ela. É isso aí. Galera, meu nome é Hugo Mucambira, pra quem não me conhece, essa entrevista que eu tô fazendo, esse bate-papo que eu tô tendo aqui com o Bruno Galvão, faz parte de uma série de bate-papos que eu tô tendo num projeto, que se chama Arte em Toda a Sua Versão, que é onde a gente vai estar trazendo, onde a gente vai trazer pessoas da fotografia, da gastronomia, do teatro, do cinema, ou seja, duas coisas. Primeiro, muito obrigado de novo, tá? A gente, eu tô com o costume de fazer o seguinte, das pessoas que eu entrevisto, quem ela gostaria de ver aqui batendo papo comigo também? Se você tivesse hoje de escolher uma pessoa nossa aqui, ou que seja de fora, que a gente consiga tentar fazer um contato, obviamente, né? Quem que você gostaria que a gente trocasse uma ideia? Bom, você já tá levando uma galera fera aí, né? Inclusive aí de BH, né? Você já vai levar aí depois o Léo, o Lucas, o Everton, o Coronet, que são grandes referências. Você me pegou de surpresa, assim, sabe? O próximo que eu vou trazer aqui, velho, dentro da nossa conversa, eu vou chamar o Totonha pra vir, velho. Cabra bom, viu? Tem história, cara. Ali tem história. Tem história. Pra terminar, eu vou mandar uma do meu trabalho autoral. Gente, eu não toco forró. Isso, eu estou convidando o Bruno pra estar aqui, assim como outras pessoas de outros segmentos, pra poder estar com a gente aqui, justamente pra poder mostrar um pouquinho do trabalho de cada um. Vou tocar uma que tá no meu EP, que tá saindo agora, de saideira. E espero que vocês gostem também. Coisa nova. Espero que você goste. Não sei se você viu a primeira música que eu lancei, Joia Rara. Tá rodando aí já. E essa aqui é a segunda que tá saindo aí. A gente tá soltando um EP aos poucos. E essa aqui tá lá no meio também, que é mais ou menos assim, ó. Passei no tempo, esperto e atento, ligado no que vai acontecer, passado e futuro. Não me importa muito, eu quero um presente com você, preta. Vem cá, vem cá. Vem cá, eu vou te banhar nas águas do mar, te enfeita de flores, a luz do luar. Que foi que eu manjar que aprendi a amar, todo dia. Todo dia. Deus, se comigo o tempo, me leve pra onde quiser, me arraste pela eternidade ao lado dessa mulher. Gira girando, trazendo as bênçãos do meu orixá. Só pra ver você sorrindo ao me apaixonar. Preta, vem cá. Preta, vem cá. O quê? Preta, vem cá. Eu vou te banhar nas águas do mar, eu vou te banhar nas águas do mar, eu vou te banhar nas águas do mar.